Vamos apresentar aqui, vamos mostrando a DM800, que eu vou falar das funções, mas basicamente pessoal, se aplica a qualquer desempenadeira, qualquer modelo da linha Maxiva, a gente pode aplicar os mesmos conceitos. Então como que uma desempenadeira funciona? Ela é basicamente composta de duas mesas, aqui eu tenho do meu lado direito a mesa de entrada, do meu lado esquerdo a mesa de saída, e ao centro eu tenho um eixo de corte, deixa eu mostrar aqui para vocês, no meu caso aqui eu tenho um eixo com três facas de corte, pessoal, a máquina está desenergizada, segura aqui para eu estar colocando a mão onde eu estou colocando, então tem aqui um eixo com três facas de corte, facas de aço rápido e basicamente esse é o básico da máquina, essa é a essência da máquina, duas mesas onde elas vão estar paralelas, mas com desnível. Então o que acontece aqui? A minha mesa de entrada, que é essa mesa aqui da direita, ela é regulada em média, vou falar isso tudo em média, cerca de um até no máximo dois milímetros, esse vai ser o meu passo, a minha profundidade de corte que eu vou estar dando em cada passada, e essa mesa aqui, a mesa de saída, ela tem que estar obrigatoriamente alinhada na altura, mostra aqui mais de perfil, assim para o pessoal, essa altura aqui da minha mesa, ela tem que estar exatamente na mesma altura aqui do ponto mais alto da minha faca, tá? para que o corte ocorra perfeitamente, senão depois eu vou ter um degrau, uma saída da minha peça, depois eu vou estar explicando um pouco mais sobre isso. Então basicamente, mesa de entrada, mesa de saída, meu eixo aqui de três facas, na DM200 eu também vou ter um eixo de três facas, a diferença só vai ser do tamanho dela aqui, né? Tenho também aqui os manípulos aqui de regulagem de altura dessas mesas, enquanto na DM800 são manípulos, na DM200 depois a gente mostra ali são volantes, e a guia de encosto, que é uma guia de encosto onde eu vou poder estar dando o esquadro das minhas peças, e também uma guia de encosto inclinável, tá? Então se precisar passar peças aí enculadas, pode trabalhar sem problema nenhum nos nossos modelos de desenfinadeira.